Eu quero ver! A luta se fortalecer, eu quero ver! A mudança acontecer, eu quero ver! Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Nós recebemos aqui no estúdio o policial civil José Carlos Fernandes para relembrar o ato histórico do 17 de julho de 97. Confira a entrevista! José Carlos, muito obrigada por sua vinda até aqui. Para a gente começar então essa entrevista, qual foi a importância do Sindipol, já que na época você era o presidente do sindicato, para aquele ato? Olha, nós vivemos um momento em que o estado de Alagoas, que sempre viveu em eterna crise, que hoje até hoje perdura, mas naquele momento nós tínhamos um componente diferenciado, que era a ausência de salário. O estado chegou a acumular em certas categorias até nove meses de salário atrasado. Isso significava que havia uma situação de fome e de desespero. Inclusive várias pessoas se suicidavam, vários servidores, teve vários episódios em que houve suicídios e até tentativas de suicídio, porque a situação era desesperadora. Daí você tinha um movimento concreto nas ruas dos servidores, reivindicando, mas você não tinha a participação das polícias. Existia algum aceno nesse sentido por parte da polícia militar, mas muito frágil. E nós estávamos assumindo o sindicato há alguns meses, mas já com uma tendência de mobilização. Daí a nossa participação foi extremamente importante, porque foi aquele elo que faltava, trazendo as polícias, a polícia civil e militar, para se juntar aos demais servidores. Então foram feitas várias reuniões com o conjunto dos servidores, e também vários movimentos de rua que culminaram com, os fatos culminaram com aquela situação de enfrentamento dos servidores com as tropas do Exército Brasileiro. José Carlos, você tocou numa palavra-chave aí, mobilização. Você acha que naquela época a mobilização entre os servidores das diversas secretarias do Estado, ela era menor do que é vista hoje em dia? Não, porque hoje você tem um passo à frente. Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo é a sequência daquilo que ficou, que foi plantado. Então nós damos um passo à frente. Naquela época nós reivindicávamos a regularidade do salário, do pagamento salário mensal. Hoje nós reivindicamos o reajuste salarial e a recuperação do serviço público. Então naquele momento, isso é uma coisa óbvia, né? Quando o ser humano está com fome, ele tem um poder de reação, até a questão do instinto da sobrevivência. Muito maior, né? Então naquele momento é uma situação que hoje é um pouco diferente, não podemos dizer que é totalmente diferente, porque o Estado de Alagoas vive mergulhado eternamente numa crise, sempre uma crise de gestão. Mas havia esse componente diferenciado, que hoje nós temos que, naquela época, era a questão da barriga, digamos assim, da fome mesmo. A necessidade primária. Exatamente. Hoje a gente busca a melhoria salarial. E que papel cumpriram especificamente tanto policiais civis quanto policiais militares? Acho assim que isso virou um referencial que hoje também repercute. As pessoas que dizem, não, a polícia militar e a polícia civil vem e tal, cria aquele aspecto de confiança, né? E por mais que você tenha a mobilização do povo nas ruas e tal, mas geralmente a polícia está do lado do governo, para defender esse governo. E naquele momento a polícia se transformou num componente a mais de luta ao lado do povo, coisa que a gente está vendo ainda hoje, como tivemos há bem pouco, a polícia junto com o povo. É verdade que não é a totalidade da polícia, que o ideal seria que houvesse uma consciência política com essa proporção que pudesse fazer entender que o policial é povo, ele é servidor. Mas a gente sabe que a polícia, é uma questão até institucional, ela é quem sustenta o sistema, que sustenta o poder. Quando a polícia está ao lado do povo, o sistema acaba, o poder acaba. Mas, em certas situações, há essa compreensão em que hoje a própria Central Única dos Trabalhadores é esse papel de unificar, de buscar unidade. Então, naquele momento, a polícia teve um papel fundamental que ela se fez povo e foi para o enfrentamento. Porque se você tem um exército armado lá com suas armas, e eram armas de verdade, eram munições de verdade, estava ali para garantir os deputados e garantir o governo do Estado. E naquele momento lá, as pessoas, os civis, a tendência dos civis é recuarem. E foi o que aconteceu. Enquanto isso, a polícia civil militar, até por portar armas, fizeram o enfrentamento verdadeiro, e que se viu de escudo e de apoio para a população. Era exatamente essa a colocação que eu ia fazer. Exatamente por se fazer povo, vocês, enquanto policiais civis e também os policiais militares, foram ali um escudo, uma força a mais para que os servidores quisessem seguir adiante e ir contra, ir de encontro àquele atual governo, né? É, porque eu fui, inclusive, ouvido no inquérito policial militar, instaurado no âmbito do Exército, foi ouvido por um coronel do Exército, e ele me fez uma pergunta, quem era o culpado por aquilo ali? E eu responsabilizei o governo do Estado, e no relatório dele ele colocou isso. Mas aí eu fiz uma indagação, aquelas armas eram de verdade, aquelas munições eram de verdade, e disse, o Exército brasileiro nunca usa arma que não seja de verdade. E as armas eram... Só que na concepção dele, o Exército existe, nas Forças Armadas, existe toda a estratégia. Primeiro a presença, e ele me alertou. Primeiro a presença, e lá havia vários soldados do Exército, e oficiais, haviam barreiras de contenção com arames e tal, com cercas e tal, que segundo ele é a primeira etapa, que é a presença, você tentar intimidar com a presença. No segundo momento, o diálogo, e no terceiro momento, o tiro. Nós chegamos a duas etapas. A terceira etapa não aconteceu, os tiros foram deflagrados por pessoas que estavam na praça, no sentido da Assembleia Legislativa, mas poupando os soldados. Até porque nós identificamos vários soldados, que inclusive são nossos vizinhos, e não havia intenção de agredir aqueles garotos que lá estavam. Mas, pela própria concepção do coronel, ele dizia que nós percorremos duas etapas do enfrentamento do Exército e da população. Uma pergunta, José Carlos, que a gente não pode deixar de fazer, é com relação à mudança, tanto política quanto econômica. Como é que ela se deu de lá para cá? Olha, se nós mergulharmos na questão política e administrativa do Estado, na questão econômica, a gente percebe que o Estado de Alagoas, ele não melhorou do ponto de vista das estruturas. porque nós temos, isso não é novidade, nós temos uma oligarquia que governa o Estado com a concepção política dele, dessa oligarquia, e associada a uma política pensada nas hostes da social-democracia, que é o PSDB, que é a redução do Estado, a redução do Estado e o aparelhamento, você ter todas as estruturas do Estado a serviço dessa oligarquia. Daí, do ponto de vista econômico, o Estado não passa por uma mudança significativa. Pelo contrário, há um aprofundamento nessa crise. Mas, como existe essa história que nós experimentamos aqui, relatamos referente ao 17 de julho de 1997, sabe-se muito bem que qualquer atraso de salário, a falta da regularidade do salário, irá levar a uma situação de instabilidade política e econômica. Daí, os governos, eles têm colocado os últimos governos como prioridade o pagamento do salário, pelo menos, de garantir a regularidade desse pagamento. Então, do ponto de vista do que ficou do 17 de julho de 1997, nós temos esse legado, que é a necessidade de se buscar alternativas, de conversar, para que não haja o atraso salarial. E o movimento sindical tem dado uma resposta positiva, porque nós temos garantido, mesmo com as limitações, os valores são insignificantes, melhorias salariais, que para nós é muito importante. Então, para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse o convite, então, para que todos os trabalhadores e a sociedade em geral participassem amanhã desse ato que vai acontecer no Calçadão do Comércio. É, eu queria aproveitar o momento, acho que é uma história do Estado de Alagoas, uma história importante, recente, que nós não podemos deixar morrer, embora a mídia que é controlada no Estado não faz muita menção, mas acho que é importante nesse momento a gente convidar todos para participar amanhã às 17 horas da lembrança, né, lá no Calçadão do Comércio, de mais um ano, do 17 de julho de 97. Ok, então, José Carlos, muito obrigada. E eu deixo espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço, desejar sucesso a vocês, é um espaço muito importante para a classe trabalhadora, que aos poucos vai se sedimentando, né, que é esse espaço que a CUT tem no sentido de produzir e externar os acontecimentos que envolvem o movimento sindical em Alagoas. Ok. Nós conversamos com José Carlos Fernandes, que é policial civil. Está terminando mais um programa Eu Quero Ver, que vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. Continue nos seguindo pelo Twitter e reveja as nossas reportagens através do blog euquerovercute.blogspot.com Envie também a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, o euquerovercute.gmail.com Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. E não for carnaval E não for carnaval